Olá gente, tá bom? Ali é o morro da fazenda Ipanema, aqui é a mata forestal aqui, aqui é o forestal da fazenda Ipanema. Aqui ó, olha lá, tá vendo ali ó, vai dar foco lá, olha, a fazenda Ipanema aqui ó, tá vendo aqui lá que eu sou, mata forestal aqui é da fazenda Ipanema, olha lá, a passagem bonita que você tá vendo aqui ó, tá vendo? Isso aqui, é, tem muito, muitas coisas mais bonitas que vocês estão vendo aqui, né, eu vou descer mais embaixo pra ver mais coisa aqui, tem muita coisa bonita aqui ó, levanta mais de cima aí ó, olha que legal, do morro aqui ó, tá vendo? Olha que legal gente, tá vendo? Olha aqui ó, muitas coisas bonitas que tem aqui, deixa eu ir por aqui ó, olha lá, estão vendo? Aqui nessa parte aqui já é muito pede de flor aqui ó, olha a floresta, se falar de floresta porque tem muita flor aqui ó, tem gente que mora por aqui também ó, mas eu postando aqui ó, casais bonita Veja como é que coisa bonita aqui ó, dá pra ver de longe, subindo mais pra cima de cima, tá vendo? Ó, sobe mais, veja, veja só que paisagem bonita Né? Viu? E eu vou fazendo as paisagens pra vocês verem aí, se inscreve no meu canal, SdLima Tavari, pra nós ver mais coisa bonita, tá vendo aí gente? Olha, muito legal gente, beleza? Estamos juntos, se inscreve aí, SdLima Tavari, dá um like, compartilha aí, tá bom? Fica com Deus aí, a nós juntos, estamos juntos gente!